A sorte protege os audazes. Eu tenho tido sorte, tenho agarrado a sorte e vou agarrar a sorte para o Benfica. O antigo presidente do Benfica é uma pessoa que acredita na sorte. Talvez por isso o iate de luxo, que está na origem do maior escândalo de sempre da história do Benfica, tenha sido registado com o nome de La Kimi, o que em português significa sorte a minha. Iates de luxo como este exemplar raramente sulcam as águas portuguesas. Construídos em Itália, são visíveis em todo o Mediterrâneo, em particular nas marinas do sul de França. Para além de custar mais de meio milhão de contos, o iate implica custos elevados de seguro e de manutenção. Só em combustível pode gastar 60 contos por hora. O La Kimi foi vendido este verão, segundo a RTP Apurô, junto de um representante da marca. A esta hora, a embarcação terá outro nome e, por ventura, outro número de registro. Apenas o fabricante poderá seguir-lhe o rasto, mas essa é matéria de caráter sigiloso para os estaleiros de São Lourenço. Foi um modelo igual ao que vemos, um São Lourenço 82, que o antigo presidente do Benfica usou e assumiu como seu no verão de 1999. O número de agosto esgotou, o que é raro verificar-se com a revista Mundo Náutico. O interior assemelha-se a uma suíte de um hotel caro. É cuidadosamente revestido a madeira. Uma ampla sala comum, propícia tanto ao lazer como aos negócios, adequada às águas calmas do Mediterrâneo, por onde Vale Azevedo viajava durante o verão. O então presidente do Benfica deu pelo menos uma volta grande até à Cerdanha, junto à costa italiana. Voltava assim à zona onde, a 8 de julho de 1999, nos estaleiros da São Lourenço, lhe fora pessoalmente entregue o IAT, garanta a acusação do Ministério Público. Em 1999, no verão em que divulga pormenores sobre o IAT, o então presidente do Benfica utilizou verbas do clube para pagar a última de cinco prestações do Lucky Me. Foi isso que o Ministério Público deu comprovado após as investigações da Polícia Judiciária. A última prestação do Lucky Me, no valor de 193 mil contos, foi paga com a venda do passe de um jogador do Benfica. O dinheiro da venda não foi registrado na contabilidade do Sport Lisboa e Benfica e terá sido desviado através de contas em paraísos fiscais para o pagamento final do barco Lucky Me. Ainda que por mero acaso, Sergei Ovchynikov é o jogador que se encontra envolvido neste caso de polícia. Estas imagens foram recolhidas na Rússia, pouco antes do jogador deixar o clube em que jogava, o locomotivo de Moscovo, e ingressar em março de 1997 no Sport Lisboa e Benfica. O guarda-redes foi contratado por quatro épocas, mas dois anos depois é vendido ao alverca. A negociação foi transparente, há uma base documental, há um contrato com todos os elementos do próprio negócio e tudo que lá este tipo de lado foi cumprido por todas as partes. Mas esses encontros, só queria confirmar isto, é que se esses encontros e esses negócios que fez foram sempre com o Dr. João Valdeizabeto, a soja, ou seja, se havia outros elementos da direcção do Benfica presente. Não, quer dizer, concretamente, esta transação foi envolvida o Dr. Valdeizabeto, até pela urgência que a tinha, houve outros envolvidos e outras pessoas que tiveram presentes, neste caso sim, o Dr. Valdeizabeto está presente, mas evidentemente com o conhecimento, por suponho, de outros tergentes do clube, porque posteriormente falámos sobre a transação. E os cheques foram em branco? Não vamos lá, mas como compreendam, não vou fazer o comentário. A única coisa que lhe confirmo foi que o contrato foi cumprido tal como foi, digamos, estabelecido pelas duas partes. Dois cheques ao portador, no valor de um milhão de dólares, foram entregues ao presidente do clube. Valdeizabeto endossou os cheques a uma sociedade sua, a Sojifa Limited, titular de uma conta do BCP, na Offshore da Madeira. O valor dos cheques transitou depois para uma outra conta, em Gibraltar, de que é titular a JF International Yates. A partir daí, é libertado então o dinheiro para pagar em Itália, a última prestação do Lucky Me. Segundo a acusação do Ministério Público, fundos do Benfica serviram ainda para pagar o seguro e custos de manutenção do Lucky Me. Para isso, o presidente do Benfica usava a sociedade offshore, JF International. É frequente a utilização das offshores, porventura por causa da evasão fiscal, porventura por causa da lavagem de dinheiro. Há muito dinheiro de proveniência suspeita, duvidosa, a ser lavado exatamente no futebol. E isso também é matéria, deverá ser matéria de prevenção criminal. Vamos ter um caso em Portugal que se supõe que será o primeiro julgamento de branqueamento de dinheiro, ou não? O caso do doutor Valerzevedo. Não é a primeira acusação de branqueamento. Porventura com esta dimensão, será o primeiro julgamento de branqueamento de dinheiros com esta dimensão. Porventura. Até porque a legislação contra o branqueamento também é relativamente recente. São tudo fenómenos recentes a exigirem a nossa atenção, o nosso estudo, porque, como eu disse, no branqueamento há empresas e ecrãs, há biombos, há cortinas que se estabelecem entre os factos e a verdade. E, portanto, nós temos que vir para além disso. O que, em termos de meios de prova, é muito mais exigente. Não se faz a prova testemunhal destas matérias. É prova documental, bancária, pericial, é o trilho do dinheiro, não é? Foram 12 horas de interrogatório. João Valerzevedo saiu do Tribunal de Instrução Criminal já de madrugada. O ex-presidente do Benfica foi transportado num automóvel não identificado à polícia, integrado numa coluna de cinco carros. Primeiro os automóveis da Judiciária e da PSP, depois no penúltimo carro. Lá estava, Valerzevedo. A história começa em outubro de 97. O novo presidente do Benfica vai entrar dentro de instantes. Viva o Benfica! Viva o Benfica! Viva o Benfica! Viva o Benfica! Foi ali um braço de ferro, mesmo até o fim. Foi um pleito eleitoral muito vivido, de emoção até o último segundo. E pronto, foi uma vitória que soube bem, não é? Tem ali ao lado do palanque. É favor de se afastarem para deixar ele falar. Ô, jantor, espera aí, espera aí, falta aqui. Aqui é mal, aqui é bom. Ali no palanque é impossível. Bem, fiquistas! Hoje foi um dia histórico na vida do nosso glorioso clube. Eu lastimo dizer isto, mas é verdade. No próprio dia das eleições, no escritório do Valerio Azevedo, assim que nós tivemos a resposta, portanto, tivemos a garantia pelas sondagens e efetivamente que a nossa lista era vencedora, o doutor Valerio Azevedo alterou substancialmente a sua maneira de dizer. Portanto, mas logo naquele segundo. E isso, portanto, deixou as pessoas que estavam mais ligadas a ele e que na altura estavam, inclusive, a tentar festejar, e que normalmente seria uma altura de festejar, ele, pura e simplesmente, quer dizer, começou a ignorar as pessoas logo nesse dia, na noite, portanto, das eleições, em que já era conhecido o resultado, e alterou logo a maneira de ser dele, portanto, e que me deixou um bocado preocupado, não é? Porque percebi, efetivamente, que ele tinha mudado radicalmente e que aquilo provavelmente seria, como se veio confirmar, essencialmente um projeto pessoal. E é ótimo ver um líder, na força da vida, com uma pedalada de verdadeiro ciclista e de trepador de montanhas, ser capaz de se confrontar com o poder instituído. É em junho de 96 que Valerio Azevedo concorre pela primeira vez à presidência do Benfica. Na altura, será derrotado pelo seu rival, o então presidente Manuel Damasio. A gestão do senhor Manuel Damasio foi uma gestão de crise, gerir a crise. Não houve planeamento, não se pensou realmente no futuro, como eu entendo que deve ser planeado o futuro, e eu sinto que está tudo colado com cuspe. O encarnado a predominar nesta festa encarnada, nesta festa do seu Lisboa-Benfica, nos momentos que antecedem o início do Benfica-Vitória de Guimarães. Um jogo de consagração do título 93-94. E agora houve-se no estádio... Desde 94 que o Benfica não ganhava o campeonato nacional. Estas são imagens da última festa. Já tivemos a oportunidade de ver também alguns lençóis pendurados nas bancadas do Estádio da Luz, muitos deles pedindo Tony e Fica, Tony e Fica, um apelo para Manuel Damasio, não deixar ir embora o homem, provavelmente o maior obreiro, deste título de campeão nacional, 93-94. A fotografia para a posteridade deste título 93-94 do Sport Lisboa-Benfica. Começam os problemas em 94, quando o presidente Damasio substitui Tony. Eu, quando o Arturo Jorge foi para treinadores, 90% dos Benfica-Vitários acharam bem. Era o ex-Jesus que me chegava. Foi o que foi. Depois, a seguir, o alto-lórico. Toda a gente também achou o alto-lórico. É um bom treinador, é um homem sério. Esteve lá seis meses ou sete. Inexplicavelmente, ainda hoje nem sabemos porque é que ele se foi embora quando eu e o Tony pedi para eles continuarem lá. Foi-se embora. Mas parece-me que é um bocado o hábito, porque eu já li nos jornais quatro ou cinco vezes onde daquilo está um bocado mal, vai-se embora. Enfim, isto não é nenhuma crítica, mas é constatar uma verdade. A seguir, vem o Manuel José e o Manuel José perde os jogos todos que perde. Muitos jogos são marcantes para a história dos clubes. Em setembro de 97, o Benfica perde em Vila do Conde com o Rio Ave por 3 a 1. O treinador Manoel José sabe que tem a cabeça à prémia. Havia problemas no campo, mas também na gestão do clube. Multiplicavam-se as contratações de jogadores, o passivo do clube continuava a subir, malgrado as injeções de dinheiro. Quando eu cheguei ao Benfica, tive que ir lá pôr 700 mil contos. Mas é normal uma pessoa dar 700 mil contos a um clube? Não é dar, foi emprestar. Ah! Não, não, emprestar. E levantei o dinheiro. O Benfica não me ficou a dever onde estão. Só perdemos que o Rio Ave 3 a 1 e quiseram a nossa cabeça, obviamente. Em três épocas, foram despedidos quatro treinadores. Termina com Manoel José, o reinado de Damasio. O mundo do futebol é muito inesperado. As eleições de 5 de junho de 96 foram ganhas por Manoel Damasio com mais de 80% dos votos. Nesse ano, o Benfica ainda conseguiria ganhar a Taça de Portugal, derrotando o rival de sempre, o Sporting. Mas, habituados a serem ganhadores, os sócios exigiam mais vitórias. Na luta pelo poder, Manoel Damasio enfrentou em 96 um adversário pouco experiente. Para a história, ficaram algumas das promessas do jovem advogado, Vale Azevedo. Olhe, muito simples. O que eu tenho preparado para o Benfica é uma espécie de um plano Marshall, como no fundo teve a Alemanha no pós-guerra. Isto, claro, não quero com as devidas proporções. A Alemanha estava arrasada. O Benfica financeiramente está arrasado. É que o Benfica financeiramente está arrasado. O Rui Costa vai custar zero escudos ao Benfica. E já disse e repito, e isto é a pura das verdades. E depois... Quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Eu sei, está bem. Mas o Rui Costa de graça para o Benfica... Não, tem contrapartidas comerciais. A imagem do Rui Costa vale muito dinheiro. Apostar em jogadores portugueses era uma tradição do Benfica. O treinador chileno Riera à frente de uma equipa de estrelas. Torres e Sibu os seus dotes num estádio construído com o apoio financeiro dos sócios. Na década de 60, o Sport Lisboa e Benfica conquistou por duas vezes o título de campeão da Europa. Um clube popular envolto numa imagem de glória, precisamente numa época em que muitos portugueses emigram para o estrangeiro. A chamada mística benfiquista surge associada à diáspora portuguesa desse tempo. Uma instituição portuguesa vencia lá fora, alimentando o outro. orgulho dos que foram obrigados a partir. Nos anos 80, o Benfica é ainda um clube em crescimento e com prestígio, graças a Xalana, Nené, Humberto Coelho, Alves e Bento, entre outros. Até quando poderia o clube ganhar? O futebol clube do Porto consegue a proeza do tricampeonato na década de 90. Sob a direção técnica de Bobby Robson e depois de António Oliveira, o Porto consagra-se tricampeão em 1997, em plena crise de Amásio, no Benfica. sobressaiem os jogadores, mas sobretudo o estilo e a personalidade do presidente, Pinto da Costa. Os presidentes que têm uma grande capacidade de imposição sofrem disto. Fortes adesões, paixões e grandes ódios e inimizades. Com uma estratégia muito própria, muito particular, o Pinto da Costa liderou um processo de transição do futebol clube ou de um clube que era um partenero nos negócios entre o Benfica e o Sporting para um clube que é aquele que marca a década de 90 em Portugal. Já nos anos 80 ganhou não sei quantos campeonatos, em 90 ganhou quase todos, ganha uma competição europeia, afirma-se internacionalmente. Ora, isso tem a marca do dirigente, tem a marca dos dirigentes e a figura que aparece é o Pinto da Costa enquanto presidente do futebol clube do Porto. Atenção, para mim, o Benfica é o Benfica e é das coisas que eu mais fico irritado, sou-lhe franco, é esta obsessão que existe com o Porto e com o senhor Pinto da Costa. Mas é o principal adversário de alguma maneira. É, neste momento, no Benfica fraco com um líder fraco, no momento em que o Benfica for forte, no momento em que o Benfica for determinado e tiver um líder forte, pode crer que o senhor Pinto da Costa acaba. E eu entristeço-me que Benficistas, primeiro falem muito nesse senhor, depois que vão almoçar com ele e jantar e negociar com ele. O senhor nunca irá almoçar e jantar com o Pinto da Costa? ouça. Portanto, eu vou tentar o que é melhor para o clube. Deixem-me defender os interesses do Benfica. Acho que sim, mas... É importante defender os interesses do Benfica e ir até ao fim com determinação a defender os interesses do Benfica. O senhor não pode ir com determinação na ageneira. O senhor tem que ir... Não é ageneira nenhuma. É bom. Deixe-me falar. O senhor já admite que é outro tipo de empréstimo e já fez as contas... Não admito. O senhor quer dizer que tenha uma alternativa com tanta coisa com os senhores a bater. Não é bater. No mundo financeiro, quando se bate tanto nas coisas, cria-se estabilidade. Por amor de Deus, eu acho possível fazer o empréstimo obrigacionista e tenho a certeza que consigo fazer. E os mercados, o senhor dizem-me a mim que é impossível e que o senhor está dependendo. Mas é que o senhor está enganado. Não estou a enganar de nada. Ouça, o senhor não ponha isso como uma ciência complicada. Isto é tudo fácil. Não é não. A 3 de novembro de 97 decorre a tomada de posse do recém-eleito presidente João Vale Azevedo. O programa do novo dirigente é ambicioso e moderno. Um escudo vai passar a valer um escudo. Quer isto dizer, a partir de agora, rigor e planeamento nas contas do Benfica. Aos sócios, Vale Azevedo prometer a romper com o passado e levar o clube à glória. Nesse mesmo dia, rompe com as tradições habituais e organiza no Salão Nobre uma cerimónia simples só para benfiquistas. Foi uma tomada de posse vergonhosa, não tenho problema de dizer. O historial do Benfica não merecia aquele tipo de tomada de posse. A tomada de posse foi feita sem convidados praticamente de ninguém, dos outros clubes. O Benfica, com as tradições que tinha, tinha a obrigação de o ter feito. Na altura, logo por aí, se começou a ver, portanto, o Vale Azevedo queria fazer tudo só à maneira dele. Todos nós, grande parte dos órgãos sociais, não concordámos, mas ele levou dele à frente. E pedia, com alguma compreensão de quem está aqui à frente, que dessem um pouco de espaço, porque senão não podemos tomar posse, não temos espaço. pedia-se que podiam andar cerca de metro e meio para trás todos, assim resolvíamos a situação. Há espaço do lado esquerdo. Os novos dirigentes assumem à vez as suas responsabilidades. Por ser o Benfica uma instituição de utilidade pública, nenhum dos novos dirigentes poderá tirar proveito pessoal do cargo que exercer. São as regras dos estatutos. Manuel Capestano Santos. Depois da posse, aí começaram os problemas. Portanto, a marginalização dos órgãos sociais, o trabalho exclusivo com os assessores, a omissão de informação, muitas vezes faltar à verdade nos órgãos sociais. Portanto, foi-se desenvolvendo uma conflitualidade crescente dentre os órgãos sociais e como eu disse algumas vezes, ele rapidamente se tornou como o maior fator de instabilidade nos órgãos sociais e no Benfica. A relação com o mundo do futebol, o senhor chegou a este mundo hoje. O que é que sabe deste mundo, o senhor, doutor João Paulo e Azevedo? Deste mundo do futebol. Este mundo do futebol não é muito diferente do mundo difícil do mundo dos negócios e do mundo financeiro e da alta finança. Eu há 20 anos que ando no mundo dos negócios e no mundo da alta finança. São mundos muito difíceis, provavelmente muito mais difíceis que o do futebol. Portanto, estou completamente descansado e à vontade em tratar dos problemas que possam surgir no mundo do futebol. No futebol, tudo começa e acaba no relevado. O estádio é o campo de batalha que o adepto prefere. Para ganhar e avivar a mística benfiquista, torna-se necessário um futebol atacante. Por isso, foi na escola anglo-saxónica que o recém-eleito presidente do Benfica decidiu apostar. Como treinador, contratou Graham Sunas. O escocês fora treinador do Torino e prometia dar um novo alento à equipa. na campanha eleitoral, Vale Azevedo tinha garantido trazer de volta ao Benfica o jogador Rui Costa e criar uma equipa com uma espinha dorsal de jogadores da seleção portuguesa. Estavam criadas as condições para o clube cortar com o passado e com tudo que não fosse favorável ao Benfica. Três dias depois de ser empossado, o presidente rompe com a empresa que detinha os direitos televisivos dos jogos no Estádio da Luz. De facto, a Oliva de Esportes não tem uma imagem muito boa dos adeptos do Benfica e portanto havia um ambiente político favorável à tomada da decisão. E a direção acompanhou essa opção dele? Sim, não por unanimidade, por maioria, eu não votei a decisão porque achava que as coisas não se faziam daquela maneira, mas, enfim, havia e os contratos com a Oliva de Esportes tinham algumas vulnerabilidades. Condicionam o voto do Benfica, o que também para mim é extremamente grave, condicionam o voto do Benfica na Liga, obrigam o Benfica a votar de acordo com o que a Oliva de Esportes pretende na Liga Profissional. Compromete receitas até o ano 2004, são quase que empréstimos encapotados ao Supor Lisboa e Benfica e em relação a isso também são inaceitáveis. As coberturas televisivas dos jogos acabam por ser notícia. Uma outra cadeia de televisão, a SIC, estava agora na corrida. Ao cortar relações com o Olivo de Esportes, o Benfica atinge a RTP que é impedida de entrar no Estádio da Luz a 10 de novembro de 1997. A decisão do Benfica mantém-se, uma vez que consideramos e já o referimos os contratos inválidos e, portanto, como tal, essa invalidade atinge indiretamente a RTP. Não temos nada contra a RTP, já o disse, e tenho pena que a RTP esteja, volto a dizer, a tomar, chamemos-lhe assim, as dores e o partido de Oliveira de Esportes, porque aqui o que está em causa são contratos entre o Benfica e Oliveira de Esportes e não entre o Benfica e a RTP. As primeiras medidas caem bem junto dos sócios. É aprovada nesta Assembleia de 7 de novembro a Constituição em breve de uma SAT para o futebol. Uma sociedade anónima desportiva 100% dos Benficistas, tal como fora prometido em campanha eleitoral. Os sócios reagem entusiasticamente ao presidente Vale Azevedo. O Vale Azevedo foi um presidente à imagem dos tradicionais presidentes dos clubes portugueses. Aquele que se propõe, como de qualquer dirigente, levar o clube à vitória. Mas, além disso, através de um processo de condução do clube do tipo da mobilização popular. É necessário mobilizar os sócios, é necessário que os sócios apareçam, é necessário que deem apoio à política, porque nós temos uma política, uma política de afrontamento dos poderes. O clube não tem vencido porque tem sido impedido pelo sistema. E o sistema corporizado por, neste caso, o Livro de Esportes, que é a alma mater do sistema que tem impedido o clube de vencer como é da tradição vencer. O maior clube português não pode passar dois, três, quatro, cinco, seis, já não sei quantos anos, sem ganhar um campeonato. Isto não acontece. Isto só acontece se houver poderes malignos que o impedem. Este discurso é um discurso que cai bem no adepto. a extrair-se-á certidão dos processos com vista a que o Ministério Público possa, também nos termos da lei, promover a extinção judicial da Olívia de Esportes. A situação financeira do clube é muito pior do que se esperava. A herança de Damásio asfixia o Benfica. Divulgam-se gastos escandalosos com os charutos. Foi a única vez que eu falei com o Dr. Valerio Azevedo, depois de ter passado na sua tomada de posse, nunca mais voltei a falar. E ele passou-me o telefone, eu paguei no telefone e digo, Dr. Valerio Azevedo, está bom? Resultado. E ele nem deixou falar. E disse-me, olha, o Presidente Manuel Amados, esteja descansado, porque eu assim que vi esse artigo no jornal, fui lá acima à contabilidade e é mentira. E eu disse, olha, Dr. Valerio Azevedo, que é mentira, sei eu, mas eu peço-lhe um favor. É que faça o favor de fazer um desmentido. Como Presidente do Benfica e como eu ex-presidente, acho que eu faria a mesma coisa. Ah, isso é que eu não faço. E eu nem queria acreditar. Mas não faz porquê? Olha, porque os seus ex-presidentes, o senhor não, o senhor portou-se bem nas eleições, não disse mal de mim nem nada, mas os seus ex-presidentes, disseram tanta coisa de mim e depois não desmentiram. E eu disse, olha, só que uma diferença. É que aquilo que você acaba de dizer, provou o senhor mesmo que é mentira. Agora, aquilo que os meus ex-vice-presidentes disseram, se calhar um dia é que se vai provar se é mentira ou verdade. E parece-me que hoje eles tinham razão. em 7 de dezembro, celebra-se um aniversário do Estádio da Luz. A hora do jogo Benfica-Salgueiros foi alterada para mais tarde para que o fogo de artifício resultasse. A transmissão televisiva do espetáculo e do jogo pela SIC provocou um conflito entre o Benfica e a Liga de Clubes. Mas não havia dinheiro para gerir as coisas do dia-a-dia, ainda que a direção do Benfica procurasse dar uma imagem de estabilidade. Vale Azevedo é recebido a título pessoal pelo Presidente da República. É verdade que hoje, dia 11 de dezembro, os jogadores do Benfica ainda não receberam os ordenados de novembro. Quando se disse que seriam entregues os ordenados até ao dia 5? Seriam pagos até ao dia 5. No caso concreto dos jogadores agora, não foi pago no dia 5, se é essa a informação, mas não significa que não tenha sido já pagos e que não tinham já sido regularizados. O doutor Valia Azevedo dizia sempre com um ar olímpico que os apoios estavam ali atrás da porta, portanto, estavam a chegar, estavam sempre a chegar apoios que depois nunca se concretizavam, mas estavam sempre a chegar. com ordenados em atraso, o Benfica apresenta duas novas contratações no final de dezembro de 97, o português José Carlos e o checo Karel Poborski. O avançado Poborski vinha do clube inglês Manchester United. Por agora, tudo parecia bem, mas só ao fim de seis meses seria resolvido o caso Poborski. O caso Poborski consiste em que? Consiste em eu ter falhado uma primeira prestação que se tinha comprometido no valor de 250 a 300 mil contos consoante o câmbio que quisermos, consoante as referências cambiais. E, portanto, foi o falhanço disso e a incapacidade de honrar essa prestação que desencadeou todo aquele folhetinho. Bom, que desencadeou de imediato o vencimento das outras prestações, porque se falhou a primeira venceram-se as outras, bom, e depois o resto do folhetinho em que o nome do Benfica dos seus órgãos sociais e do próprio andou pelas boas da Amargura. Portanto, aparentemente, esse dinheiro não existia. Embora a voltadas não se sabe ao certo o valor das duas novas contratações. O Benfica, neste momento, em relação a estas duas contratações, não gastou nenhum escudo, portanto, foram contratações em que o seu presidente é que se responsabilizou e tratou toda a operação financeira e dos pagamentos que havia a fazer. Ele tinha uma relação inconciliável com a verdade e, portanto, era muito difícil saber as coisas. A questão dos ordenados em atraso foi resolvida em janeiro. Alguns sócios ajudaram na altura o clube. Vale Azevedo optou por vender Gamarra ao Corinthians de São Paulo. Tentou ainda vender João Pinto ao Deportivo da Corunha, o que não conseguiu. Como não havia dinheiro, cada vez era maior o número de fornecedores que não recebia. E, portanto, ia aumentando o volume das dívidas, ao contrário do que às vezes era posto a circular. E depois as contas de tratações. Houve um caso ou outro que para nós não foi muito claro, em especial uma delas, que eu já dei conhecimento disso, que foi o Kandarov, que, embora o processo dele tenha sido fiscalizado pela, na altura, pelo Dr. Manuel Boto e pelo Dr. João Carvalho, houve um documento que não foi exibido e esse documento, dois meses depois, daria lugar à apresentação de uma conta que teria que ser paga pelo Benfica. Evidente que foi nessa altura que o Dr. Valia Azevedo bloqueou o acesso ao controle fiscal à contabilidade e começaram os problemas graves. Na época 97-98, a segunda volta vai correr bem ao Benfica. 35 mil espectadores assistem Alvalade ao Sporting Benfica. O capitão João Pinto anda com problemas na equipa e aguarda no banco dos suplentes. Na tribuna da equipa adversária, Valia Azevedo transborda de alegria o que cai mal. Sobretudo porque outros golos virão. Desta vez, Dino, uma das muitas contratações inglesas de Sunas e Valia Azevedo. em campo está agora João Pinto. É o terceiro golo do Benfica. O Sporting perdeu em Alvalade por 3 a 1. O presidente Sportingista José Roquete não apreciou o comportamento de Valia Azevedo. A personalidade do dirigente benfiquista afetava mais uma vez as relações externas do clube. O presidente não tinha soluções para o saneamento das dívidas do clube, nem parecia interessado em resolver em conjunto com os restantes membros da direção os problemas da gestão do Benfica. Demite-se a 24 de março Manuel Boto, membro do Conselho Fiscal. A 17 de abril cai o primeiro vice-presidente, Brás Frate. Três dias depois, afasta-se um outro vice-presidente, Ribeiro Castro. A 5 de maio é a vez de sair Vasco Pinto Leite, presidente do Conselho Fiscal. A partir de certa altura o nosso objetivo e daí a permanência de alguns de nós mais algum tempo e até em concertação com alguns da direção que vieram a sair era de que fosse possível criar condições para haver uma demissão em bloco dos membros da direção que permitisse a queda do Dr. Valia Azevedo e portanto a eleição. enfim a realização de novas eleições. Nas assembleias porém os sócios apoiam Valia Azevedo. Os ânimos exaltados impedem o debate e a troca de ideias. Calma meus senhores silêncio! Meus senhores isto é o Benfica! por favor! Por favor! Isto é o Benfica! Não pode ser assim! O nosso consórcio tem o mesmo direito que eu ou qualquer de nós usar da palavra. Isto é o Benfica! Nós não somos o porto! Assembleias acesas e polémicas irão marcar todo o mandato de Valia Azevedo. Assembleia porquê? Isto não é uma assembleia do Benfica? Isto é uma assembleia que eu defudei? Não é! Atenção! Tenham calma! Por favor! O Sr. Rui Gomes da Silva já desistiu de usar da palavra. Atenção! Em discussão estava um assunto importante contrair ou não um empréstimo obrigacionista de 10 milhões de contos. Aquilo que nos pede que aprovemos aqui hoje tem componentes de natureza completamente diferentes. Tem um empréstimo de curto prazo. Tudo bem! Tem um empréstimo de médio prazo. Tudo mal! Tem a possibilidade de vender património para quem? Sr. Presidente! Sr. Presidente! Sr. Presidente! Sr. Engenheiro Luís Tadeu! Sr. Engenheiro Luís Tadeu! É a favor de terminar a sua intervenção. Este empréstimo estará imediatamente estará imediatamente disponível logo que dadas as garantias e preenchidas todas as condições do empréstimo. Chamo a atenção para que o clube necessita deste empréstimo já na próxima semana e que estamos em condições na próxima semana o ter e ter o dinheiro disponível. Apesar de aprovado pelos sócios, Vale Azevedo nunca conseguiria fazer o empréstimo obrigacionista para o Benfica. Nessa mesma Assembleia de Maio, os sócios autorizaram o presidente a vender património do clube. O Benfica tinha um déficit mensal de 250 mil contos divulgar a Vale Azevedo à imprensa. Havia atrasos nos pagamentos ao Estado no âmbito do Plano Mateus para as dívidas fiscais. Um cheque sem cobertura tinha chegado ao Manchester United para pagar o jogador Poborski. O primeiro semestre de 98 só no relevado não foi um desastre. O Benfica bate na luz o futebol do Porto por três bolas a zero. O Benfica tinha assegurado a participação nas competições europeias, mas primeiro tinha que resolver o caso Poborski. Um novo contrato para a cobertura televisiva dos jogos ajudou na ocasião a resolver o problema. De qualquer forma, eu nunca conheci esses números. Pude depois retirar de umas notas dos auditores que acompanham o feixe de contas desse ano, portanto, da época de 97-98 e que foram levados à Assembleia Geral. Esse relatório de contas é levado à Assembleia Geral de setembro de 98 e eu ainda tive acesso para as notas dos auditores e é possível extrair desse relatório ainda que não tivesse uma informação mais completa, documentada, mas é possível dessas notas dos auditores de extrair que Bessic terá pago ao Benfica por, agora não, enfim, não quero que a memória me traia 12 ou 13 transmissões, menos do que pelas três transmissões que faltava ao livro dos esportes fazer. e, portanto, isso era um indicador evidente de que estavam a iniciar relações com a CIC completamente ruinosas para o Benfica e, como eu dizia algumas vezes, o Benfica estava a ser transformada, enfim, sendo a nossa corba encarnada, na passadeira vermelha dos interesses estratégicos da CIC, mais nada. A queda da direcção do Benfica esteve iminente em julho de 98. O vice-presidente mais próximo de Vale Azevedo era José Capristano. Entre alguns colegas da direcção, fora combinada uma estratégia para fazer cair Vale Azevedo. A direcção era composta por sete vice-presidentes eleitos, mais dois suplentes. Portanto, se caíssem, portanto, cinco e dois sete com o presidente oito, tinham que cair mais que a maioria que eram cinco. Portanto, o doutor Ribera Castro, o doutor O'Neill, o doutor Brás Frade, eu e o António Sala, que jogou com o pau dois bicos, eu não me importo dizer porque disse uma vez ao independente que ele foi um traidor, porque ele teve em minha casa nas vésperas de eu-me demitir e tinha ficado combinado, porque ele andava sempre, ele era um dos que nos passava a vida a falar aos outros vice-presidentes que estava preocupadíssimo com a gestão de Valerio Azevedo, que achava que ele era isto, que era aquilo, nem vou empregar os nomes porque era ele a que os empregava e eu, portanto, só estou a cingir-me aquilo que ele me dizia a mim e aos outros colegas, ele numa, em minha casa, numa sexta-feira à noite, garantiu-nos que iríamos, nos iríamos demitir para que a direcção caísse e colam o meu espanto. No dia a seguir, liga-me o Martim Cabral, um sábado, a dizer que nós, eu e o Dr. José Unil tinha estado também nessa reunião comigo, que ele, portanto, ele, António Sala, tinha ido dizer ao Valerio Azevedo que nós estávamos a fazer uma conspiração contra ele. Portanto, veja ao ponto em que o Sr. António Sala chegou relativamente à posição nisto tudo. Em clima de festa, o Benfica inaugurou a temporada 98-99. Na época anterior, tinha conquistado o segundo lugar no campeonato. O presidente do clube soubera reagir com rapidez às demissões dos vice-presidentes. António Sala escolhera ficar ao seu lado. Os suplentes José Manuel Antunes e Pedro Mendes Pinto subiram a vice-presidentes do clube. A direção conseguia assim o quórum mínimo para continuar. Vale Azevedo, que já era responsável pelas finanças e pela coordenação geral do clube, assumiu a parte comercial, o marketing e o património. A contratação dos jogadores também lhe pertencia. Funcionários e dirigentes do Benfica reuniam por vezes na moradia de Vale Azevedo em Sintra. Realizado o balanço do segundo semestre de 98, a fotografia para a posteridade. O património do Benfica começar entretanto a ser vendido. O negócio dos terrenos foi dos mais polémicos do mandato de Vale Azevedo. Primeiro a urbanização norte, ainda em 98, depois no ano seguinte a urbanização sul. Os terrenos podiam render ao clube vários milhões de contos. Os negócios são sempre aqueles que são os possíveis no momento e aqueles que se adequam ao momento. Portanto, nunca se sabe se poderia ser melhor, se poderia ser pior. Portanto, foi um bom negócio naquele momento. Mas o senhor não nos pode dizer como é que vendeu o metro quadrado? Não, não é segredo. Foi vendido a 45 contos o metro quadrado. E quantos metros quadrados é que vendeu? Nossa, não sei. Isso não é isso. Não sei, sinceramente. Não sabe, senhor? Sei, tenho uma ideia, mas faltam ainda vender uns bons metros quadrados. O treinador sunas e os maus resultados desportivos começam a ser um problema para o Benfica. Em março de 99, o Benfica empata em Leiria. João Pinto marca o golo do empate. Corre para Capristano, sunas é esquecido. O pessoal é que tem toda a razão. Tem-se de fazer alguma coisa. O Benfica é o dos sócios. O Benfica é o dos benfiquistas. E nós estamos aqui para fazer frente, para que o Benfica siga em frente. Porque não podemos, não podemos ficar parados. Os benfiquistas, os benfiquistas têm de se unir cada vez mais e gritar bem alto. Tony! 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 Eu penso que não há o mínimo de condições para o senhor Suna se poder continuar à frente do Benfica. Não é o treinador para o Benfica. Não entendeu a cultura do Benfica. Não entendeu mais de que isso, nem sequer este país. Dois meses depois, agora na luz, o jogo com o campo maiorense ficou para a história. Os adeptos queixavam-se de que na equipa ao treinador Sunas favoreciam os jogadores ingleses em detrimento dos portugueses, como Nuno Gomes ou João Pinto. O empate no Estádio da Luz levará à suspensão do treinador. Sunas garante que já tinha chegado a acordo com o Vale Azevedo para deixar o Benfica. em tribunal, Sunas acabou por ser despedido com justa causa e não recorreu da sentença. A equipa passou provisoriamente a ser treinada por Shell. Também desta vez o Benfica não chegou a campeão. Conquistou apenas o terceiro lugar no campeonato, ganho mais uma vez pelo Futebol Clube do Porto. Nesse verão de 99, o Benfica não tem muito para festejar, mas o presidente do clube sempre achou que a festa faz parte do futebol. Vale Azevedo vai descer ao relevado para apresentar aos sócios a taça ganha pela equipa de ciclismo. O troféu conquistado pelo espanhol David Plaza foi a única coroa de glória do mandato de Vale Azevedo. O presidente está bastante bronzeado, um mês antes de estiver em Itália para receber em mão o barco La Kimi. No final de 1999 as coisas começam a ficar feias. A Incas, o novo treinador do Benfica, está em Vigo. Numa competição da Taça UEFA, o Benfica enfrenta na primeira mão o Celta de Vigo. Foi o pior resultado de sempre do Benfica em provas europeias, 7 a 0. Uma noite fria e para esquecer, 10 mil adeptos benfiquistas assistiam no estádio ao Desair do Benfica. O que se passou hoje aqui para além de uma vergonha foi uma humilhação para o Benfica em que há infelizmente apenas uns responsáveis. Conscientes da anormalidade do resultado do jogo em Vigo. Vêm por isso os jogadores na pessoa do seu capitão e vice-capitão publicamente reconhecer que não estiveram à altura dos pergaminhos do clube. Uma derrota é sempre uma derrota. Por 7 a 0 custa mais. Mas por 1 a 0 também as consequências são as mesmas, exatamente as mesmas no plano esportivo. Não faz nenhum sentido. Agora, os jogadores perderam por 7 a 0 se fosse por 6 a 0 só pediam meia desculpa. Foi um ato demagógico de alguém que procurou através daquilo que é responsabilização e a autocrítica à maneira do mal de 7 a 1 agora eu autocritico do meu comportamento e prometo não me voltar a cair no erro. Ou à maneira cristã da confissão do erro e a contribuição pública do mesmo. Isso não apenas não tem consequências positivas como penaliza a própria equipa os próprios jogadores que se sentem responsabilizados em absoluto por uma coisa em que hoje nos tempos de hoje não podem ser. O presidente dominava no entanto as assembleias. Em março de 2000 8 mil sócios encheram o pavilhão do Benfica para debater a constituição da sociedade anónima desportiva. Os opositores foram mais uma vez esmagados pelo ruído e pela fúria dos apoiantes de Vale Azevedo. da fúria da fúria com essa palavra se não pode ser de falar o lábio está bem? Eu se me deixassem Meus senhores Apesar dos consórcios, de uma vez por todas, saibamos que o Benfica seja a maior instituição do país. A decisão de hoje dos benfiquistas aqui é muito importante para o nosso país. E é muito importante para o nosso país por uma razão simples. Porque Portugal será mais feliz, mais contente, mais realizado, com o Benfica forte, com o Benfica vencedor. Isso é que é Portugal. Viva o Benfica! Viva o Benfica! Viva o Benfica! Eu estou convencido que os problemas da Assembleia Geral do Benfica, e à medida em que o nível de luta de poder se foi transformando para lá dentro, culminou com o facto da direcção passar a estar acompanhada de pessoas que rodeavam a mesa da direcção, que seriam seguranças. E havia alguns associados que também o faziam. A informação que nos davam à mesa é que era a organização da segurança dos jogos, a pedida de direcção, que tinha colocado a essas pessoas. Não é normal? Não é normal, obviamente não é normal. Também não é normal um associado para ir a uma Assembleia Geral de sentir acompanhado de pessoas para proteger-o fisicamente. Mas estamos a falar de coisas anormais. Também não é normal que na noite antes de uma Assembleia Geral do Benfica, que deve ser um ato de discussão calma, ponderada e reiterada, haja diretos nas televisões, haja debates acalorados, haja... Portanto, vivemos num momento de normalidade. Já aqui foi referido, pelo consórcio que falou anteriormente, que as contas apresentam um salto positivo de 320 mil contos. Assim é no papel. Mas esse número não é uma ilusão. Como ilusório foi o salto positivo nas contas no exercício passado de 500 e tal mil contos. Então como é? Nós vemos. Uma empresa tem lucro e não tem dinheiro. O que moral é que tem para vir aqui? Sou em membros dos órgãos sociais, é verdade. Mas surgiu. Fossem embora. O que moral é que tem que estar aqui e estar a defender o povo. Numa outra Assembleia, já em setembro, a aprovação do relatório de contas é polémica. A oposição queixa-se de fraude na contagem de votos. A mesa recusa-se a fazer uma segunda contagem. Era por demais evidente que alguma coisa estava mal no clube. João Pinto, capitão da equipa de futebol, fora em junho dispensado do Benfica. O clube alegava não poder sustentar um jogador que ganhava 25 mil contos por mês, mas que não conseguia meter golos. Fomos a uma equipa que ao longo do ano estivemos praticamente sozinhos. Não tivemos o apoio de ninguém. Nem da direção? Nem da direção. Nem do treinador? Nem da direção. Julgo que das poucas pessoas que nos ajudaram foi o senhor que eu prestava. E como viram ao longo do ano, todas as situações difíceis que nós passamos, foram os jogadores que assumiram todas as responsabilidades. O João Pinto foi perseguido desde que o Valencia entrou lá. Foi um jogador perseguido por ele para o tirar do clube. E acabamos por o Benfica, mais uma vez, outra gestão danosa, em termos do clube, é vender-se o João Pinto. O João Pinto saiu para o Sporting e o Benfica recebeu uma pressão. Quando o Benfica teve várias propostas ao longo do encontro elastido, teve várias propostas de mais de um milhão e meio de contos para vender o João Pinto. Só que o Valencia achava que o João Pinto devia ir para onde ele queria. E a gente esquece que os jogadores são uma parte importantíssima numa transação. Um jogador tem que ser ouvido antes de fazer uma transação. E o que ele tentou fazer foi, em relação ao Deportivo da Corunha, que queria comprar o João Pinto, fez o negócio sem falar com o João Pinto. E, obviamente, o João Pinto, sendo a pessoa que é já com carisma e com a sua carreira feita, não aceitou. E, portanto, o Benfica, mais uma vez, foi desado pelo senhor do Vale Azevedo em dois milhões de contos. Entre um milhão e meio e dois milhões de contos. Ao fim de quase três anos de mandato, Vale Azevedo não conseguir a dar aos adeptos o mais desejado, a vitória no campeonato. O presidente alegava ter diminuído o passivo do clube, mas as dificuldades de tesouraria mantinham-se. A Benfica Sade não era uma empresa que atraísse os acionistas. Opositores ao presidente interpõem providências cautelares contra a Sade, o que complica ainda mais o processo. Mas, em outubro, o Vale Azevedo vai à luta, convencido de que pode ser reeleito presidente do Benfica. Ele sabe bem. Sabe bem? Não, não sei de nada. Sabe muito bem. Eu só sei a que se vê uma chamada do banco. Em qualquer banco português o senhor não passa do balcão. Deixe falar. Deixe falar. Não há rejuízo. Agora, vamos ouvir. Não pode dizer estas coisas. Tenha paciência. O senhor não pode dizer estas coisas porque ele tem informações de mim. Mas, porque eu sou uma pessoa credível e entro com qualquer banco. O senhor é que não passa do balcão. Não tem que lhe faça. Acalme-se. Não estou calmo. Já acalme-se. O senhor não sai dessa. Acalme-se. O senhor parece estar numa tasca. Não sai dessa. Acalmes-se. Acalme-se. Parece estar numa tascas. Está muito habituado a estar nas tascas. Estou, estou. Mas, realmente, é uma pessoa que não sabe comportar. Pois não. Agora, deixe-me falar. Olha, os benficaistas 60% estão em tascas e eu não me custo nada estar nas tascas com ele. Está a perceber? Coisa que o senhor não é capaz. Sócios que há muitos anos não votavam, acorreram ao estádio para decidir a presidência do Benfica. Salvar o Benfica enquanto é tempo era o lema do candidato Vilarinho. Vale Azevedo defendia um projeto para um Benfica independente. Até aos últimos dias, o presidente em exercício acreditou que iria ganhar as eleições. Estou oferecido agora por um sócio que foi a Fátima porque quer que o Benfica ganhe. Não quer realmente o regresso ao passado. E é o sócio João Gonçalves que me foi buscar isto e que realmente me trouxe. E eu estou muito com o convite com isso porque para ele é fundamental que o Benfica ganhe. Poucas horas antes de saber os resultados, Vale Azevedo ofereceu um jantar aos mais diretos colaboradores. A votação massiva de sócios era, no entanto, a prova de que o adversário conseguira mobilizar o clube. Ganhou um fulano que nem falar sabe, quanto mais. É um manejado, é daqueles fulanos. Vamos ficar outra vez nas mãos dos gajos do Norte. Viva o Benfica! Saudamos os vencedores, que cumpram tudo o que prometeram e não defraudem as legítimas expectativas da grande nação benfiquista que neles confiou. Vale Azevedo saiu, mas deixou uma marca profunda no clube. A pior época de sempre do Benfica começou em 2000, após ter terminado o campeonato nacional em terceiro lugar. Os dirigentes eleitos encontram o clube desorganizado e cravado de dívidas. A maior parte dos terrenos que constituíam o património do Benfica estavam vendidos ou prometidos vender. Olha, quando chegámos cá era uma lástima. Nem sequer papel de fotocópia havia. Tampouco havia papel higiênico. Porque imagino que os funcionários traziam papel higiênico de casa. E isso é... não estou a exagerar porque isto efetivamente poderá ser comprovado. Era assim que estava. O problema foi saber em que pé estavam, afinal, as contas do Benfica. É preciso voltar atrás, a abril de 98. Seis meses após a eleição de Vale Azevedo, as contas bancárias do Benfica estiveram temporariamente congeladas. A pretexto disso, o então presidente passa a utilizar as suas contas pessoais para movimentar a débito e a crédito os dinheiros do clube. A verdade é que as contas bancárias do Benfica nem sempre estiveram congeladas. Mas o então presidente optou desde aquela data por usar as suas em vez das do clube. Poderia ter optado por abrir uma nova conta para o Benfica em conjunto com outros elementos da direção. Em fevereiro de 2001, são dados a conhecer os resultados de uma auditoria às contas do clube, realizada pela Deloitte & Touch. Nele se dá a conta da existência na contabilidade de uma conta corrente entre Vale Azevedo e o Benfica. Sobre as contas decorriam paralelamente investigações da Polícia Judiciária. O número 2 do clube, José Capristano, declarou desconhecer a existência de tal conta corrente. O escândalo Benfica cresceu ao longo do ano. A administração fiscal reforçou ações de investigação à gestão de Vale Azevedo. O ex-presidente queixou-se de estar a ser vítima de um linchamento popular e vem a público divulgar os valores que pagou ao fisco e à segurança social. As dívidas fiscais de que a comunicação social se apercebeu existem, infelizmente, e do que nós estamos a tratar é exatamente de as regularizar. Foram durante três anos, no que diz respeito ao clube, durante três anos, o IRS, devido por conta dos contratos de trabalho, foi descontado e não foi entregue nos cofres do Estado. E em relação à SAD há também uma situação de incumprimento que estamos a tentar resolver rapidamente. A 17 de fevereiro, Vale Azevedo é forçado à prisão domiciliária. Ou nos encontramos perante uma cabala monstruosa que se desenrolou durante três anos e tal com o objetivo de aniquilar um homem e uma pessoa que tem família, que tem filhos, etc. E eu gostaria muito que fosse essa hipótese que no final se viesse a verificar ou então encontramos-nos perante um segundo Alves dos Reis que enganou muitos benfiquistas e enganou muitas pessoas que acreditaram nele. Ele já sabe que tem sempre a minha solidariedade. Agora venho de dar-lhe os parabéns pelos 44 anos dele, que é a mesma idade que eu tenho. Somos do mesmo ano, da mesma colheita. É boa gente. A prisão domiciliária irá prolongar-se até agosto, à altura em que é por alegado receio de fuga ou destruição de provas, transportado para as instalações da Polícia Judiciária em Lisboa, onde preso aguarda julgamento no âmbito de um único caso. O caso Ovchynikov. Uma etapa pouco previsível para um homem que se dizia bafejado pela sorte. João Vale Azevedo cresceu em Lisboa, no seio de uma família da classe média alta. Como muitos rapazinhos do seu tempo e do seu meio, não escapou ao disfarce carnavalesco de Campino. A família vivia junto à Duque d'Ávila, no centro da cidade. O futuro advogado estudou num colégio particular, licenciou-se em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa. Ainda muito jovem, consegue o lugar de assessor jurídico do primeiro-ministro na altura, Francisco Pinto Balsemão. O lugar de assessor deve-se em parte ao facto de Vale Azevedo ter trabalhado no PSD, onde passou pela reprografia e depois pelo gabinete de estudos. Estas imagens mostram-nos o então primeiro-ministro, Pinto Balsemão, em conversa com alguns dos seus colaboradores, entre os quais Vale Azevedo, momentos antes de partir para a Nova, em abril de 1983. O jovem advogado deixará a política e estabelece-se por conta própria abrindo um escritório na rua Praia da Vitória, junto ao Saldanha. Especializou-se, entre outras coisas, em gestão de conflitos e em casos de incumprimento de contratos. Nos últimos anos, o seu luxuoso escritório na Avenida da Liberdade era bem o reflexo de que a carreira prosseguia a bom ritmo. Apesar de ter deixado a política, Vale Azevedo manteve durante alguns anos relações indiretas com o Partido Social Democrata e, em particular, com o IPSD, o Instituto em Tempos Proprietário da Quinta Riba Fria, em Sintra. O IPSD tinha a intenção de vender a Quinta a uma fundação alemã, a Fundação Naumann, e aí o jovem advogado surge como intermediário do negócio. Em 1993, o IPSD revogaria a procuração atribuída a Vale Azevedo. No entanto, a Quinta da Riba Fria irá aparecer mais tarde numa outra proposta de negócio, em que são, desta vez, envolvidos dois industriais de cortiça do Montijo. Os empresários procuraram Vale Azevedo no final do ano de 1993. Queriam resolver assuntos fiscais das empresas. Mas, entretanto, é-lhes proposto pelo advogado um outro negócio, emprestar dinheiro a uma fundação alemã que queria comprar em Portugal a Quinta da Riba Fria. Os industriais de cortiça entregaram a Vale Azevedo 300 mil contos, confiantes de que estavam a fazer um bom investimento. A primeira impressão do doutor Vale Azevedo foi muito boa, foi ótima. E, portanto, ele propôs-nos fazer várias operações, entre elas um empréstimo obrigacionista de 300 mil contos à Fundação Naumann. E foi por esse motivo que nós chegámos à conclusão que ele, aí, quando foi, quando verificámos que ele estava a falhar, com tudo que ele nos tinha proposto e com as garantias que ele dizia que nós tínhamos para emprestarmos esses 300 mil contos, que nós começámos a se confiar dele. Nós temos que acreditar num Estado de Direito. Há tribunais que devem decidir, que devem averiguar, que devem investigar e que devem... Oh, senhor, e como é que o futuro... As pessoas têm direito à sua defesa. Como é que o futuro... E como é que o futuro... E por acaso, nesse caso, é de tal modo gritante a injustiça dessa queixa que essas pessoas esperaram, pelo visto, eu ser eleito presidente do Benfica para apresentarem uma queixa. Eu mal as conheço. É uma situação em que não tenho qualquer responsabilidade e que se referem a situações em que eu estou completamente fora do assunto. O doutor não recebeu a quantia à que eles fazem referência? Naturalmente que não. Tivemos muito tempo em relações com ele, principalmente para vermos se conseguíamos reaver o dinheiro que ele nos tinha, que estava em nome dele. Saímos para tribunais, sem ter grandes complicações, e isso demorou muito tempo, e nós sempre a tentarmos levarmos a coisa bem, com paz, em harmonia, falando. Nós praticamente falávamos quase diariamente, ao telefone principalmente. Ele sempre a garantir-nos que nos iria pagar, e depois nós estávamos descansados. E assim, começou até a passar um, dois, três anos, e sei lá, o tempo todo, até resolvemos por um assunto em tribunal. Nós fomos ao ver o Benete, ele foi pela última vez, não tivemos uma conversa, disse, senhor doutor, o que é que senhor me diz mais uma vez, senhor doutor? Senhor, por favor, resolva a nossa situação. Ele mais uma vez garantiu, os senhores tenham calma, tenham paciência, que os senhores vão sempre ficar com o vosso dinheiro. Senhor doutor, mas não é isso, senhor doutor, só desiste-nos a nós tanta vez, que eu acho, senhor doutor, que isso já não pode ser, senhor doutor. O senhor está-nos a mentir, senhor doutor. Isto é falso, o senhor está-te a dizer. Bom, os senhores vão cobrar tudo, nós vamos, eu vou-lhe pagar tudo, portanto, se os senhores estejam descansados, os senhores vão parar tudo. Ele acompanhou-nos à porta sempre com aquele sorriso e até hoje foi a partir daí que nós entregámos tudo a sua tabulação de Carvalho e me deu a ação. Eu tive, naturalmente, algum tempo para estudar os fatos e ver a documentação, que era uma documentação relativamente volumosa e complexa. E quando eu estava preparado para apresentar a queixa ao Ministério Público, decorria então a campanha eleitoral para o Benfica. E eu tive o cuidado de dizer aos meus clientes que achava que não era oportuno apresentar a queixa enquanto decorria a campanha eleitoral, porque podia justamente dizer que, enfim, estaria a influenciar-se o ato eleitoral. Mas também tive o cuidado de escrever ao Sotoval e Zervedo uma carta antes das eleições dizendo-lhe o dia em que apresentaria a queixa. E esse dia era o dia seguinte às eleições, fazendo com isso significar que, quer o doutor Val e Zervedo fosse eleito, quer não fosse, a queixa seria nem mesmo apresentada. Não há nenhuma relação entre a apresentação desta queixa e o facto de o doutor Val e Zervedo ter sido, nessa altura, eleito presidente do Benfica. Uma outra queixa contra Val e Zervedo surge em 97. Um dos usuais encontros que eu tinha com o doutor Val e Zervedo, isto porque me liga a ele uma amizade e um conhecimento de muitos anos, e uma grande amizade à família dele, principalmente ao irmão. Portanto, em uma dessas reuniões, eu dei conta ao doutor Val e Zervedo que pretendia vender dois bens de família, um terreno e um prédio. Como o doutor Val e Zervedo tinha bastantes clientes, poderia ser que ele conhecesse algum cliente eventualmente interessado na compra desses bens. Foi assim que se iniciou este mal fadado negócio. Mais tarde, o doutor Val e Zervedo chama-me, dizendo que estava a constituir um fundo de cerca de 35 milhões de pontos e que estava interessado em adquirir portanto esses bens, aos quais eu anui. Anui na venda. Posteriormente, volto-me a chamar, dizendo que seria bastante importante para o negócio que eu vendesse mais um bem para um bem que tivesse grande rentabilidade, para que o pacote do negócio fosse maior e mais aliciante para os estrangeiros que iriam investir no seu fundo. No caso, seriam uns alemães que eu nunca conhecia. O bem em questão é um prédio situado na Praça do Areiro, em Lisboa. O imóvel estava avaliado na altura em 3 milhões de contos, segundo Dantas da Cunha. O edifício é ainda valioso em rendas mensais, pois encontra-se, entre outros, alugado a serviços do Estado e a um banco. A penhora do imóvel teve origem numa procuração. Eu rubriquei a primeira folha, portanto, que é uma folha que constituiu o doutor Valdezvedo como meu procurador, só que por trás a folha estava como esta, em branco. O doutor Valdezvedo printou, printou nas costas desta folha todo este teor, que repare que não tem a minha assinatura. Aqui a pessoa vê-se que esta sim com a minha assinatura montou, fez uma procuração que ficou assim. Mais tarde, foi autenticada pela notária. Repare, importa salientar que o doutor Valdezvedo, na altura, estava completamente falido. O doutor Valdezvedo, em setembro de 97, não tinha qualquer dinheiro no banco. Relevante. Importa salientar também que eu não tinha dívidas, não devia que qualquer dinheiro, fosse a quem fosse, e não tinha necessidade de dinheiro para pagar, fosse o que fosse. Portanto, aí, volto a dizer, é também das boas situações em que pretende-se inverter a situação. Eu estou lesado em centenas de milhares de contos e esse senhor... Diz exatamente o contrário. Exatamente, mas a verdade é que eu apresentei já uma queixa e a ver vamos quem é que tem razão. Mas eu volto a dizer, os tribunais é que têm de decidir, vamos acreditar no Estado de Eleito. O seu doutor foi ouvido e acha que vai ser constituído como argüito? Não fui ainda constituído como argüito. Se fosse um caso tão grave, eu teria sido. Não foi. Bem, o problema com a hipoteca é a existência da própria hipoteca. em si, porque com base na procuração foi feito pelo doutor Valias Vila, e é tratado pelo seu próprio escritório, uma hipoteca no valor de um milhão e meio de contos, aliás, está assinada por ele, e esta hipoteca cobriu, no final de contas, um empréstimo. O empréstimo do tal valor de um milhão e meio de contos. O facto de o doutor Valias Vila logo na primeira prestação não ter pago a prestação que a si correspondia seis meses após ter sido contraído o empréstimo, determinou o quê? Que o processo fosse remetido para execução judicial por parte da Caixa Geral de Depósitos. Bem, as pessoas sabem que na prática para se fazer um empréstimo até por uma simples casa, um simples andar, existe todo um processo, existe a constatação e a confirmação dos dados e para um empréstimo de um milhão e meio de contos o rigor parece que não terá sido o mesmo. É isso que eu tenho para lhe dizer. Durante o mandato de Valias Vila no Benfica, as queixas contra o advogado nunca avançaram e ainda hoje se aguarda que a justiça esclareça as situações de uma vez por todas. Vale Azevedo alegou sempre estar a ser vítima de uma perseguição por ser um presidente que no mundo do futebol afrontava o sistema e os poderes instituídos. Mas são muitos os casos que envolvem o nome de Vale Azevedo fora e dentro do Benfica. Um deles prende-se com os terrenos do centro de estágio do Seixal, cuja primeira pedra foi lançada com pompa e circunstância em janeiro de 2000. Terrenos conseguidos a troco de um negócio entre o Benfica e uma empresa imobiliária, a Euroárea. O Benfica prometera vender à Euroárea a extensão da urbanização sul em contrapartida, recebia alguns milhões e o espaço para construir o centro de estágio. A Auditoria às Contas do Benfica revelou a existência de dois contratos diferentes sobre o mesmo negócio. O contrato existente no Benfica, na cláusula 11ª, estipula que o terreno para o centro de estágio é cedido a título gratuito pela Euroárea. No outro contrato, o mesmo terreno custa um milhão de contos pagos na hora. Este documento, que estava na posse de uns auditores antigos do clube, serviu para justificar a entrada nos cofres do Benfica de apenas um cheque da Euroárea quando, afinal, existiram dois. No total, foi pago ao Benfica um sinal de dois milhões e meio de contos, mas o valor de um dos cheques não chegou a ser registado no clube. Um milhão de contos que faltava era justificado como tendo servido para pagar o centro de estágio, alega um dos contratos. A polícia judiciária investiga o caso, sobretudo as assinaturas. As da Euroárea coincidem como se tivessem sido fotomontadas. As assinaturas do presidente Vale Azevedo não coincidem. Por se encontrar em prisão preventiva, Vale Azevedo não foi autorizado a dar uma entrevista à RTP. Os tempos são agora difíceis para um homem que nos últimos anos ostentava bem-estar e riqueza. Um hiato de luxo semelhante a este exemplar esteve na origem de um caso de polícia em que o advogado foi pela primeira vez formalmente acusado pelo Ministério Público de usar bens do Benfica para proveito próprio, tentando através de sociedades offshore disfarçar a origem do dinheiro. Só pelo crime de branqueamento pode incorrer numa pena entre 4 e 12 anos. Mas Vale Azevedo tem contra si queixas apresentadas por particulares, queixas apresentadas pela direção do Sport Lisboa e Benfica e é no momento, enquanto antigo presidente do clube, alvo de averiguações fiscais. Culpado ou inocente? Eu tenho tido solidariedade zero. Zero. E aqui toda a gente sabe que é a forma de abater uma pessoa. Eu como empresário, como advogado, dependo da imagem, da credibilidade, da seriedade. Afetando-me a minha credibilidade, a minha seriedade, a minha correção, o meu crédito, o meu bom nome, naturalmente que me matam como advogado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.